A vida convida você Seguinte, vou agradecendo então Aqueles que me produzem Meus amigos, parceiros, especiais Hana India, mais uma vez Deixa eu mandar um beijo pra Fer Fer que arrasou no desfile, né, aqui hoje Obrigada Eu quero agradecer Santa Lola Também, ó, a Fer também tem os acessórios Gente, arrasou A Santa Lola, que é o meu cantinho aqui Santa Lola Pô, dá pra pegar daí? Dá? Então, tem três opções de calçados Um saltão, um escarpão No estilo jeans, viu gente? Isso daqui é no jeans Muito legal Aqui a Pipitú Olha, com a mega plataforma Aqui essa rasteirinha cheia de pedrarias E essa bolsa maravilhosa Olha a cor dela e a correntaria dela, gente Linda Da Santa Lola Lá No Marília Shopping A Santa Lola e a loja que tá me calçando Eu vou mostrar o meu calçado Pedro, se puder colocar a Santa Lola aí O telefone, endereço E o meu calçado é essa linda Ana Bela Tá? Olha só No tom verde Musgo Da loja Santa Lola Que é linda Super confortável Ó Já coleção nova Primavera Verão Santa Lola Fica lá no Marília Shopping Tá? Obrigada A Bruna Que preparou esse cantinho Santa Lola Pra gente mostrar Que o bolinho poder mostrar Mais uma vez Pra gente Enquanto o Pedro coloca os de seis Aqui ó Esse é um dos meus preferidos Cadê Santa Lola, Pedro? Não é? A Ranaíndia já foi Ó Essa rasteirinha ali Gente, olha isso Quanta pedraria Aê Pedrão Ó Ô Pedro Prepara o making of aí Será que dá tempo? Rapidão E aqui Esse escarpão Eu achei maravilhoso Que ele é nudiz Luxo, né? E olha dentro Todo de onça Arrasou Obrigada Santa Lola E é o seguinte Quero mandar um beijo Pro Leandro, né? Pra equipe do espaço E pra Dani Fassone Que sempre me embeleza Sempre faz minhas maquiagens Obrigada por tudo Viu Dani? Sempre impecável Especial Telefone da Dani É 99775 4302 E... A vida convida a você